Se tá tudo virado ele vai desvirar, se tá desconcertado ele vai consertar, se tá tudo acabado ele vai começar, você vai ver Deus operar, se tu espera por alguém que prometeu voltar, se fizer algum trabalho pra te separar, eu já vi descer do céu e tu também verás o laquejo Miguel na mando de Jeová, eu creio no poder, eu creio no poder, mas eu creio no poder, eu creio no poder, eu creio no poder de Jeová, maravilha, eu creio no poder de Jeová, se tá tudo virado ele vai desvirar, ele vai desvirar, ele vai desvirar, ele vai Ele vai desvirar, ele vai desvirar, ele vai desvirar, fechou ali pra receber. O teu cativeiro, meu Deus, vai desvirar, o teu cativeiro, meu Deus, vai desvirar, o teu cativeiro, meu Deus, vai desvirar, quem te viu chorando, vai te ver pregar, quem te viu devendo, vai te ver pagar, quem te viu de bicicleta, vai te ver voar, o teu cativeiro, meu Deus, vai desvirar, o meu Deus, vai desvirar, o meu Deus, vai desvirar, o meu Deus, vai virá, deixa Deus te usar, ou deixa o vaso, ou deixa o vaso, ou deixa o vaso rodar, ou deixa o vaso, ou deixa o vaso, ou deixa o vaso, ou deixa o vaso rodar, tem glória de Deus aqui, ou divisa de fogo, varão de guerra, ele chegou pra guerrear, divisa de fogo, varão de guerra, divisa de fogo, varão de guerra, oh divisa de fogo, varão de guerra, olha o quartel general, só tem que aprender, você tem que adorar, faz uma bola de fogo, a que descerá, e só quem tem a luz mundia, nos pode contemplar, mas desolvarão, resplandecente lá da glória, glorificado, olho de fogo, sapato de fogo, olho redor, mas desceu, a canjo de guerra, lá no céu, divisa de fogo, varão de guerra, deixa Deus te usar, divisa de fogo, varão de guerra, oh divisa de fogo, varão de guerra, ele chegou pra guerrear, divisa de fogo, varão de guerra, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, a divisa de fogo, varão de guerra, oh divisa de fogo, varão de guerra, oh divisa de fogo, varão de guerra, oh divisa de fogo, Vou deixar Deus te usar O Cristo vive nesse lugar O Cristo vive nesse lugar Aqui 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 nesse lugar O Cristo vive Aqui nesse lugar O Cristo vive Aqui nesse lugar O Cristo vive, vive, Cristo Cristo vive nesse lugar Aqui 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 nesse lugar lugar, aqui nesse lugar, oh maravilha, oh coisa gostosa é a presença de Deus, olha para quem está do seu lado e diz assim, ele vive, aleluia.